Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já cheguei aqui com o cabelinho preso porque hoje vamos fazer uma preparação de pele só com produtos de blogueiras, influenciadoras, maquiadoras, né? Só com pessoas famosas no mundo da maquiagem e alguns produtos aqui são meus favoritos, outros eu ainda tô entendendo um pouco mais sobre eles, conhecendo, não usei muitas vezes. Tem uns aqui que não são muito aprovados, mas era a única opção que eu tinha desse quesito, desse ramo de blogueira. Então vou mostrar pra vocês uma preparação de pele, espero que ela fique bonita porque eu separei aqui vários produtos diferentes e uns que também não aparecem aqui no canal tem tempo. Então espero que vocês gostem do vídeo de hoje com essa preparação de pele e vamos lá! Começando mais um vídeo com o aviso de teremos um pouquinho de barulho porque a vizinha está se mudando. Estou feliz pelo menos, né? Que espero que fique sem barulho por um tempo, mas teremos talvez um barulhinho ou outro aí. Eu vou tentar até falar mais alto no vídeo pra tentar dar uma disfarçada, mas vocês já sabem como é que é. E meu narizinho está vermelho hoje porque eu sou assim, mega alérgica, então, né? Espero que a base cubra e ela não saia do meu nariz, né? Acho que não porque eu já até experimentei ela antes, eu até falei disso que ela saiu um pouquinho. Mas tudo bem, vamos lá! Pra começar, eu vou usar uma base que eu já comentei há uns vídeos atrás aqui no canal, que é uma base que eu ainda estou conhecendo mais, mas que eu quero amar ela. Eu quero gostar muito dela porque é uma base baratinha, é nacional, né? Todos os produtos, na verdade, de hoje são nacionais, né? Porque são de blogueiros. E eu quero amar ela, gente. Eu quero muito amar ela. Tem muita gente que fala bem, o tom dela ficou muito bom pra mim e eu estou fazendo esse esforço. Então hoje está um dia mais fresquinho, eu vou ficar com ela o dia inteiro, quero ver como é que ela vai se comportar na pele. Então eu vou usar a base de Mari Maria, a Cover Up, a minha cor MM2, que é um dos melhores matchs que eu tenho de cor aqui na minha coleção. Vou botar um pouquinho ela aqui na esponjinha e vamos começar a aplicar. Eu achei ela, gente, até assim, bem fininha, sabe? Ela não é uma máscara, uma base grossa. Ela é uma base mais fininha, mas ainda com cobertura, ainda com acabamento bonito. O único problema que eu tive com ela até agora é que ela foi saindo um pouco do nariz. Pessoa alérgica. Principalmente porque eu mexo muito no meu nariz, coça muito, ainda mais de eu mexer assim perto, acaba me incomodando um pouco e ela acabou saindo e acabou abrindo. Mas eu tenho a esperança de que hoje, talvez, isso não aconteça. Mas olha como ela fica bonita. Ela fica um acabamento, né, bonito, natural. Ó, passei só aqui nessa metade pra vocês verem. Parece que ela tá mais clara pra mim, mas é porque eu tô muito vermelha. Mais do que o normal, ainda que eu tô bem elástica. Então aqui o centro tá bem vermelho. Mas se vocês olharem o match aqui, ó, com o pescoço, ele tá bom. Então depois que eu passar tudo, passar pó, bronze, contorno e tudo mais, ela vai ficar um tom, assim, mais próximo. É só o choque inicial da vermelhidão mesmo. Mas me conta aqui embaixo, quem tem essa base, se você gosta, se aconteceu com você dela abrindo a pele. Porque eu não sei, eu quero muito amar ela, gente, como eu falei. Mas ainda estou me entendendo com ela. Então eu vou passar ela aqui, bem bonita, bem direitinho, pra gente ir pro corretivo. O corretivo que eu vou usar, gente, ele já apareceu aqui no canal como uma duplinha dessa base. Eu vou até deixar linkado o vídeo que eu usei os dois aqui em cima, pra vocês verem depois. E eu tenho ele em duas cores. Eu tenho uma cor que é mais pro meu tom de pele. E eu comprei uma segunda, um pouco mais escura, pra usar como contorno em mim. E também pra atender outras pessoas, né, como maquiadora. Ou também misturar pra fazer alguma outra coisa. Então é o corretivo mousse da LF Pro, que é da marca da Alu Ferraz. Eu tenho o tom 3, que é o certinho pra mim. E o tom 5. Eu achei a seleção de cores, assim, um pouco pequena. Ela não tem muitas cores na cartela. Mas, pelo que eu lembro, no lançamento, a Alu falou que quer lançar mais cores. Mas os tons também são bem versados, assim, pra misturar e tudo mais. Eu gostei da textura desse corretivo. Eu gostei que quando ele seca, ele dá uma cobertura um pouquinho maior. Tô até procurando aqui aonde passar. E o tom dele eu gostei muito. Esse tom aqui 3. Eu não tenho muitas reclamações a fazer dele. Mas, assim, não é o corretivo com maior cobertura que eu tenho, sabe? Eu acho que o meu corretivo favorito da vida ainda segue sendo o da Nars, o Radiant Creamy. Porque ele é perfeito. Se eu deixar ele ali, num cantinho, e ele secar, ele vai cobrir. E o da Too Faced também. Só que o da Too Faced é um pouco amarelo pra mim. Ele não é perfeitamente o meu tom. Esse aqui se assemelha mais com o da Nars, que o meu é o tom vanila. Mas eu gostei dele. Tô gostando, a experiência tá sendo boa. É um corretivo que eu recomendaria pra vocês, sabe? Então eu vou passar ele aqui. E vou passar o outro como contorno. Pra vocês verem como fica bem bonito. Ele fica um contorno, assim, bem esfumado, bem natural. Não vou passar os dois ao mesmo tempo. Porque senão o contorno vai secar e vai ser um pouco difícil, né? De esfumar. Mas eu vou passar aqui bonitinho. E eu volto pra gente passar blush iluminador. Que o blush, gente, é um dos meus favoritos. E eu não lembro se eu já usei ele aqui no canal. Você acredita nisso? Mas olha como ele fica o contorninho, né? Com um corretivo mais escuro. Hoje eu passei bem de levinho. Eu não queria ele muito forte. Porque eu quero caprichar mais no blush. Mas se você quiser ele mais intenso, ele também fica lindo. Ele fica com um fundo de cor. Bem um tom de bronzer quente. Ele fica lindo. E o pó, gente. Vocês já devem saber qual é. Que é o pó que eu tô mais viciada desde que eu comprei. É o pó da Fran. Eu não vou virar muito porque ele já tá aqui na tampinha. E eu gostei muito dele. Eu tô usando muito ele porque gostei. E também é o único pó que eu tenho assim grande. Eu tenho os menores da Beca. Eu tenho os minis da Laura Mercier. Mas esse aqui eu tô assim sem dó de usar. Porque ele é muito grande. Porém, eu quero experimentar outros pós também. Um que eu tô com muita vontade de comprar é o da Boca Rosa. Vocês gostam dele? Me conta aqui embaixo se ele vale a pena. Eu quero experimentar também a base e o corretivo da Boca Rosa. Porque eu não tenho. É um plano meu de comprar. Talvez eu compre mês que vem. Eu não sei quando que esse vídeo vai ao ar. Se por acaso eu já tiver comprado esses produtos da Boca Rosa. E já tiver postado. Deixarei linkado aqui. Se não, vocês vão ver ainda em breve no canal. Então já se inscreve aqui embaixo. Já deixa seu like no vídeo. Recomenda pras amigas. Porque só tem conteúdo maravilhoso aqui. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas sei que só desse lado pra vocês verem. Como ele matifica. Mas a pele ainda tá com um certo vício. Que vocês conseguem ver quando eu me mexo. Mas a base não vai sair do lugar. Porque ele matifica de um jeito que fica colado no seu rosto. Então, ó. Desse lado tá só com base corretiva. Desse lado matificado. Dá pra ver bem a diferença. E ele não muda o tom. Vocês conseguem perceber isso? Que ele não oxida. Por isso que eu gostei muito desse pó. Porque o meu maior medo é pó... Ele é um tiquinho com couro. Olha, ele é meio tipo uma areiazinha. O tom dele. Mas o meu maior medo com pó é realmente mudar o tom da base. Deixar mais amarelado ou acinzentado. E esse não fica isso. Então, eu dei muita sorte de ser o primeiro pó grande que eu comprei. E tô gostando muito dele. Assim, é um recomendado top. Assim, meu. Tipo, é um dos meus favoritos. Então, podem comprar esse pó sem medo. Ele tem... Acho que são três tons. O meu primeiro, que é o 01. Acho que é plush o nome desse pó. E gosto bastante dele. Vou terminar aqui de passar o pó. E já vou arrumar minha sobrancelha. Eu só vou... A sobrancelha não é preparação de pele, né, gente? Mas eu arrumo a minha sobrancelha enquanto eu estou fazendo a pele. Justamente pra dar tempo, assim, de assentar um pouquinho em corretivo. Ou assentar um pouquinho em pó. Então, eu vou citar aqui quais produtos eu vou usar hoje. Que é essa duplinha da linha Bruna Tavares. Gente, eu quero muito amar os produtos da Bruna. Porque o marketing deles é incrível. São produtos revolucionários no mercado, com certeza. Mas eu não sei o que acontece. Porque eu não amo de paixão nenhum. Tem uns que eu gosto, que eu até uso. E tem outros que eu compro na maior hype. Meu Deus, vai ser incrível. E sempre tem alguma decepção. Fico um pouco chateada com isso. Quero muito comprar alguns produtos dela ainda. Testar coisas novas. Mas esses produtos aqui de sobrancelha... Eu fiquei bem interessada, ansiosa. Porque, gente, cabelo ruivo é muito difícil produto de sobrancelha. O único que tinha, eu acho que era o da Mari Maria. Só que é uma pastinha. E eu não gosto de pastinha. Quando a Bruna falou que ia lançar esses dois. Que é uma lapiseira e um gel. Eu fiquei assim, enlouquecida. Porque eu amo gel com cor. Ela ia lançar gel com cor. Mas só lançou gel transparente. Já fiquei um pouco triste aí. E lápis. Não é uma coisa que eu use muito. Mas eu gosto de ter. Porque às vezes eu quero só passar um gelzinho. E dar uma preenchidinha entre as falinhas, sabe? Então é bom ter. E o tom desse lápis é perfeito pra mim. O meu é a cor Amber. Que é pra ruivas, né? E olha esse tom. O lápis em si, eu até gostei. Mas eu não gostei dessa escovinha. Que ela não é aquela escovinha tradicional. Que eu gosto mais. Que eu acho que ela penteia melhor. Ela pega os fios melhor. Essa daqui, ela é boa pra você só esfumar o pincel. Esfumar a cor dele, ó. Ela esfuma bem. Mas ela não alinha os pelos do jeito que eu quero que alinhe, sabe? E o gel, eu até comentei num outro vídeo. Que, gente, não sei qual é a dele. Eu não sei se o meu tá muito novo ainda também. Eu achei que ele ia ser um gel um pouquinho mais grosso. Um pouquinho mais firme. Que ia segurar melhor os pelinhos. Mas eu achei ele um pouco ralo. E ele pesa. Mesmo sendo ralo, ele pesa no meu cílio. No meu cílio. No meu pelo. Aí a sobrancelha cai. E ela não fica do jeito que eu queria. Eu tenho que esperar ela secar um pouco. Quando ele estiver um pouquinho mais durinho. Aí eu tenho que vir com outro pincel. E modelar ela. Ou seja, eu não achei muito prático. Mas vou arrumar minha sobrancelha com esses dois produtinhos. Terminar o pó. E aí a gente fecha o vídeo de hoje com blush e iluminador. Já o blush. É um dos produtos que eu acho que eu mais gosto. Da linha Bruna Tavares. Que é o blush Ibisco. Que é o Laranjinha. Eu tenho nessa embalagem. Tinha. Mas eu comprei há pouco tempo. Foi ano passado. Já tinha lançado a embalagem nova. E eu só comprei porque tava tipo R$11, R$14. Não lembro agora. Foi uma super promoção do site da TB Make. Porque tava lançando a embalagem nova do blush. E é um blush que era muito falado. Eu sempre tive interesse em conhecer. Eu comprei esse. Que é o Ibisco. Que é a Laranjinha. E eu comprei o Magnolia. Que é mais um tom nudezinho. Rosa queimado dia a dia. Gostei muito dos dois. O Magnolia. A minha mãe acabou ficando com ele. Que ela gostou bastante. E eu amei esse Ibisco. Ele é um tom de laranjinha. Que eu amo. Ele é bem pigmentado. Mas ele fica. Ai gente. Um chuchuzinho. Sabe? Eu amei ele. Então eu venho assim ó. Se fumando bem. Ainda mais com a pele selada. Ele se fuma muito bem. E a fixação dele. É ótima. Esse é um produto assim gente. Que eu amei. E não me arrependo de ter comprado. Ainda mais se compraram super baratinho. E é um produto também. Que eu já tinha ouvido muito falar. O pessoal é muito viciado no blush. Que é o rosinha. Que eu acho que é o Camellia. Se eu não me engano. Só que eu tenho já muito blush rosa. Então eu não queria comprar o rosa. Eu queria testar umas cores diferentes. Eu acho que eu passei no meu nariz. Peraí. E eu gostei dele gente. Eu gostei desse. E ele é muito a minha cara. Olha como ele é um laranjinha. Muito assim. Primavera. Muito... Ele é um laranja aberto. Mas ele é um aberto suave. Sabe? Ai eu amei ele. E eu usei muito quando eu comprei. Mas eu acho que eu tava usando mais assim. Pra sair. Assim na vida mesmo. Não aqui gravando pra vocês. Não sei porque que eu acabei. Não mostrando tanto aqui. Mas é um blush que eu amo. E ele é mate. Ele não tem brilhos. Então você consegue fazer esse look mais natural com ele também. Por isso que eu gostei bastante. E o iluminador. Gente. Eu tô na dúvida entre dois. Quero até passar aqui na mão. E decidi que junto com vocês. Os dois são da mesma marca. Que é a linha Mariana Saad. Que vocês sabem que é uma das minhas marcas favoritas. De linha assim. De blogueiras. Eu tenho o Just Glow. Que é esse tom. O buquê. Que ele é um rosa. Mais cintilante. Tem uma textura meio molhada. E eu tenho o Inchique. Que é o Candy Glow. Que ele é mais rosado. Ele é um tom de rosa diferente. E ele é cremoso. Ele é Inchique. Vou até passar aqui na mão. Pra gente ver. Esse é o Candy Glow. Tem a versão dele douradinha. Mas como eu já tenho iluminador em chique. Douradinha. Champanhe. Gostei mais desse rosa. Eu achei mais diferente. Pra comprar. Então esse é o Candy Glow. Vamos ver até como ficaria aqui. E eu vou passar o Just Glow aqui. Do lado. Para vermos a diferença. Gente. Esses dois. Eu acabo não usando muito. Passei em cima de onde estava o pincel de sobrancelha. O lápis de sobrancelha. Não pensei. Assim. Eu acho os dois lindos. São propostas um pouco diferentes. O tom deles. Esse é mais um rosê. E esse é rosa mesmo. Só que eu acho que eles ficam fortes demais no meu tom de pele. Eles acabam aparecendo muito fundo de cor. Apesar de eu querer amar demais eles. São produtos que eu não uso muito. Eu acho que eu vou no buquê. Tem mais tempo que eu não uso. E eu acho que ele vai ficar um pouquinho mais discreto. Que dá pra ver de lado. Ele aparece menos do que o Candy Glow. Mas os dois brilham horrores. Vocês conseguem ver. Eu vou aplicar com o dedo. Pra fazer diferente. E ver também se muda alguma coisa. Geralmente eu aplico ele com um pincel. Mas não sei. Eu peguei agora ele com o dedo. Me deu vontade de aplicar com os dedos. Pra ver se ele fica até mais natural. E não marca tanta cor. Marcou. Tá vendo gente? Aqui ó. Como fica uma faixa aqui mais escura. Que não tem desse lado. Ele marca muita cor. Por isso que eu não uso muito. Ele é lindo. De lado ele é lindo. Mas quando você passa. Ele marca demais a cor. Em mim no caso né. Porque em outras pessoas talvez. Esse pincel tá limpo. Eu vou só esfumar aqui. Em outras pessoas talvez ele não marque tanta cor. Mas em mim ele marca. Será que melhorou? Dá pra ver né? Poxa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar mais um pouquinho dele do outro lado. Vou esfumar bem. Vou passar mais blush por cima. E aí eu volto com o look final. Pra gente fechar o vídeo de hoje. Agora que eu soltei o cabelo. Eu acho que deu uma disfarçada no iluminador né. A franja cobriu um pouquinho. Então tudo bem. E esse é o look de hoje gente. O que vocês acharam? Agora assim dá pra ver como tá um look assim. Bem natural. Se eu quisesse passar só uma máscara de cílios. Ia ficar um ótimo look pro dia a dia. Você pode fazer qualquer maquiagem de olho. Com essa pele. Porque ela combina com muitas coisas. Apesar de ser um blush mais laranjinha. Esse blush. Esse tom de blush. Fica mais natural em mim. Então você pode ver o que fica mais natural em você. Um blush mais rosado. Um rosa claro. Ou um rosa queimado. Ou um blush vermelho. Eu amo blush vermelho também. Que eu acho que fica bem natural em mim. Cores quentes. Funcionam muito bem pra mim. Então é bom vocês irem experimentando assim. Vários tons de blush. Pra ver o que fica mais natural em você. Tipo rosa clarinho. Eu gosto. Mas eu acho que não fica tão natural. Eu acho que esse tipo de tom. Fica mais natural. Gente o cabelo não tá querendo muito ficar no lugar. Porque eu acabei de lavar. Então ele tá meio escorridinho ainda. Mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida pode mandar aqui nos comentários. Que depois eu dou uma olhadinha. Adoro conversar com vocês. Eu sempre falo isso aqui. E peço pra você se inscrever aqui no canal. Se você ainda não for. Deixar o seu like. E a gente se vê na próxima. Um beijinho. Tchau. Tchau.